Oh Pra te adorar eu vivo Pra te adorar eu vivo Eu vivo só pra ti Pra te adorar eu vivo Pra te adorar eu vivo Eu vivo só pra ti Vamos dizer isso ao nosso amado Vamos dizer Pra te adorar eu vivo Pra te adorar eu vivo Eu vivo só pra ti Pra te amar Pra te adorar eu vivo Pra te adorar eu vivo Eu vivo só pra ti Diga pra teu prazer Pra teu prazer Pra tua vontade Pra tua vontade Tu és digno Diga isso a Jesus Pra te adorar eu vivo Eu vivo só pra ti Pra te adorar eu vivo Pra te adorar eu vivo Eu vivo só pra ti Diga a sua voz Diga a sua voz bem alta Suas mãos e declare Pra te adorar eu vivo Pra te adorar eu vivo Pra te adorar eu vivo Eu vivo só pra te adorar eu vivo Diga a sua voz Pra te adorar eu vivo Eu vivo só pra ti Diga a sua voz Teu nome Só quero, Pai Eu só quero Te alegrar E mover Teu coração E tudo E tudo Te entregar Só quero vencer Teu nome Só quero vencer Teu nome Eu só quero Eu só quero Te alegrar E mover Teu coração E tudo Te entregar E que as Suas mãos bem altas, Jesus E diga pra Teu prazer O Teu prazer Pra Tua vontade é que eu existo Tu és digno Tu és Tu és digno Pra Te adorar Eu vivo Pra Te adorar Eu vivo, eu vivo Só pra Ti Pra Te adorar Pra Te adorar Eu vivo, eu vivo Só pra Ti Pra Tua vontade é que eu vivo Pra Tua vontade é que eu vivo Só pra Tua vontade é que eu vivo 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 Eu vivo só pra Tua vontade é que eu vivo Você pode aplaudir Você pode aplaudir a Jesus O Deus digno de honra Digno de glória Digno de exaltação Aplauda mais forte Aplauda mais forte Debrados de adoração a Ele Se expresse na presença de Jesus Aleluia